Horas mortas, noites escuras Uma guitarra a treinar Uma mulher a cantar O somfato de amargura E através da bilhácia Inagrecida e quebrada Aquela voz magoada Quem tristeza tem lá paz De elas a alfama Ruas da Lisboa antiga Não há fato que não liga Coisas do vosso passado Melas de alfama Ruas da Lisboa antiga Que me deram a morar Para viver junto do pão A luas de meses Desperta E apanha-nos pervenida Duas bocas muito bonitas Numa porta entreabenta É tão alucinada Ciente da sua culpa Com quem pede desculpa Ruas da Lisboa antiga 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 Música Quem mais era o amor há pra viver junto do fado?